Paz do Senhor Jesus, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Conversa na Roça. Eu sou o Regis, estamos aqui para mais um vídeo. E se gostar do vídeo aí, compartilhe, dê o like. E muito obrigado a cada um que tem se inscrito. Vamos embora para o vídeo. Meus amigos, estou aqui na propriedade da minha sogra. A casa já pintaram, já ficou bom. Os cachorros aí. Vamos lá filmar. O Ricardo está fazendo o chiqueiro, o pai, onde vai ser guardado o milho, o galinheiro, tudo junto aqui. Uma fonte de água aqui. Aí está o Nathanaé. Beleza aí, Nathanaé? Brincando aí. Vamos ver o Ricardo, tá? Olha a galinha ali. Aí, Sr. Ricardo. O Ricardo está galeando aí. Está vendo um galinheirinho? Galinheirinho aí. Vamos pegar umas galinhas panhadeiras. Um de grama, um de grama. Aí nós vamos dar uma mão aqui para ele. Corquinha. Olha isso aqui. E aqui vai ser o galinheiro. Olha as galinhas. Ainda as galinhas não começaram. Está em obra ainda. O pai vai limpar tudo. O chão aqui, tudo organizado. E as galinhas aqui, olha as galinhas. Eu vim dar uma mão para ele. Nós viemos passear aqui. Daí eu vou dar uma mão para ele aqui. Ajuda ele a fazer. E vamos curtindo o vídeo aí. Aí, Ricardo, explica aí como é que vai ser. Vamos pegar daqui aqui daí. Vou fazer um faiãozinho para as galinhas. E põe um pedaço de telas aqui. Ali e põe uma portinha embaixo. Aqui e uma portinha em cima. Embaixo tu vai criar... Galinha panhadeira. Galinha panhadeira. Em cima a galinha parece carnar para fazer um sorriso outro. Vamos ver aqui a outra parte aqui, galera. Aqui é onde vai guardar o milho. E olha ali a tela aqui, né? Vai ocupar aqui, olha. Acerca ali. E aqui é o resíduo que eu comprei. Olha o resíduo, galera. Aqui que os caras limpam... Soja. Depósito aí de soja aí, de semente. Daí, vareduras. Eles compram e fazem lavagem para dar para os porquinhos. Aqui é o milho que sobrou em um saco de milho que eu comprei do vizinho ali. Eu estou debuiando para dar para as galinhas. Agora eu vou ter que correr atrás de um saco de milho. Que eu vou retirar do vizinho crioulo ali. Ali, olha. É bonito até o milho, né? É. E aqui a futura é encher de milho. Encher de milho. Aí, galera. Feio de zinco. Comprou um zinco usado aí. Tem uns furinhos, mas você vai cobrir com... Tampar com silicone ali. Nossa. Vamos ali, então, continuar. A obra. O galinheirinho aí para as galinhas. Está fazendo com as tabuinhas de paleta. E galera, ela está deixando um espaço aqui. Entra aí. Fica melhor para limpar. Acompanhar ali. Vamos ver ele pregar um aí. Essa aí já ficou curta. Deixa eu pegar outro aqui para ele. Olha. Espera aí. Espera aí. Acabamos com a linheira aí, galera. E aí, galera. Um pouco voltamos aí, meus amigos, ó. O Ricardo tá desmanchando aqui, que era provisório. Daí ele vem pegar as tábuas aqui, ó. Que era tudo de paleta, ó. E tá utilizando tudo. Ele utiliza tudo aí, né Ricardo? Tudo utilizado de volta. Dos paletes. Dos paletes aqui, o meu filho conseguiu lá na Cooper Alfa, que eles iam queimar. Daí eles conseguem lá, o lote mesmo. Eles dão pros funcionários quando querem. E vai ser ocupado aí. Tá desmanchando aqui, no que era provisório, galinha e tudo. E ali é no que nós temos. Vamos trabalhar agora de tarde. Galera, eu também tô fazendo uma caixão. Fiz uma caixão ali pros pintinhos pequenos. E ali eu tô fazendo outra agora. Vamos lá ver. E vamos lá ajudar o Ricardo. Eu e que minha caixa. Minha caixa tá... Nathanael brincando aí, meus amigos. Tá fazendo aí, ó. Brincando. A construção pro pintinho. Mas não consigo pegar pintinho. Depois, aí já, e o Ricardo vamos trabalhar aqui hoje, tá? Na construção dele. Vamos passear e já vamos dar uma mão pra ele aí. Ó lá também, galera, ó. Tudo de palete, ó. Então, ó. O milho vai ficar pro lado de lá. Ó, eu fiz passeio de não pular pro lado de lá. Não falei muita cagança. Não chujar muito milho lá. Isso aí. Tô acompanhando aí, galera. Vou dar calma aí pro Ricardo. Fazio o serviço, quase. Tão usando, galera. Prego usado já aqui, né? Não precisa ser prego novo. Tem um galão aqui de prego. Esqueça, prego que piazada derrubava, ia pregar as parede e derrubava o santo. Todo dia juntava um punhado de prego, hein? Deixa eu mostrar pra vocês, galera, aí. Os pregos, né? Aí, meus amigos, ó. Esse galão aqui, cheio de prego, ó. Tudo prego. Piazada derrubava na hora de trabalhar. Piazada, não tem jeito. Se eu não pular, usar, tem prego novo, bastante, mas não... Gastar. Vai. Tá vendo? Já fica pro resco aqui, ó. Ó. Tá com o resco. Tá, mas ele é espeto, galera. Tem que terminar de arrumar ele, cortar e colocar uma cunha. Aí, ó. Tá. Tá. Tchau. Temos aqui galera, vamos ajudar aqui agora, deixa eu posicionar o tripé aqui, desmanchando o antigo, o antigo galinheirinho que era improvisado e agora tá, estão fazendo ali um novo galinheiro, tirar as tábuas do suai e terminar aqui. Tchau. 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 aí ó, vai fechar a lateral aí vai ser tudo vou deixar uma um festinho tá, então vamos se tacar ali galera enchiou as mãos e derrubou tudo no chão o Ricardo tá contando dos prédios aí aí ó galera como é que tá ficando vai trancar tudo até aqui vai fazer aqui lá embaixo tem ela do lado e a porta um pouco voltamos aí pra atualizar o serviço aí meus amigos, temos não finalmente aqui as paredinhas lá de cá o Ricardo tá pegando os preguinhos era os falha lá da outra cobelinheira agora ó vai lá de cima ele vai cobrir em cima e aqui embaixo também ele vai fazer a portinha e as telas dos lados aí vai ficar bom agora ele vai fazer um barulho aí vamos conferir vamos conferir aí aí galera ó toma show aí ó aí ó pegou prego aí será? pegou um prego aí galera ó pegou um preguinho aqui assim ali ó aqui ó aí galera o prego mais aqui ó uma hora pega com uma coreia nova nunca mais se incomoda isso aí então senhor Ricardo aqui agora vamos lidar com uns tratos aí pros terneirados mas vamos acompanhando aí vamos lá com a fumaça aí dentro aí meus amigos continuando o vídeo fui lá tomar uma água e o Ricardo já pegou o facão e já tá cortando aqui ó trato pros porcos e tem uma vaca que tá lá no nono lá embaixo ó tá engordando lá daí ele vai cortar um tratinho aqui vamos filmando aí pra vocês depois ajudei já comi ele não não deu nada não deu de novo já tem um vídeo aí no canal galera vou tentar deixar o link no canal aí no embaixo aí no na descrição do vídeo da outra vez que nós tivemos aqui filmando o milho que eles tinham quebrado é tinha dado também não deu nada aí ó tá de novo aqui ó não olha o tamanho do milho aí e aqui já é inverno já não vai mais dar nada e aproveita deixa eu aproveitar com medo vai, come já dá pra evitar de gastar tanto porque o trato tá caro pra comprar né então assim não vai fora o milho dali os porcos comem aproveita e a vaca lá também vamos filmar lá a vaca também olha que nós desceu lá pra tá agora o cardarão que corta a raíze aí o Ricardo já cortou pros porcos depois ele vai cortar pra vaca agora vamos acompanhar ali os porcos e deliciados paiola, chiqueira e galinheiro tudo num só faz quanto tempo Ricardo que você tá morando aqui faz um ano não não, vai pra eu seis meses pra ir mais seis meses galera que tá a cava pronta aí agora vai distribuir pros chuchu aproveita as espigas mastiga foi aí tudo aí tá bonito porquinho pode se divertir ele caralho só comem e bem e tomar água coisa linda vamos ali mostrar a fonte bem direito pra vocês onde ele vai pegar água é bem pertinho aqui plantar nos pés de bananeira em redor aqui a água o Ricardo vai pegar uns potinhos aí já umas latinhas de tinta já vai dar água pros bichos e a água vaza fora lá vai ser um vídeo cumprido galera mas vão deixando o like aí vão se inscrevendo vão comentando aqui e acabou e o canal vai crescendo e aí cortei uma bombona aqui porque tem de maneira redor pra se não ficar virando ou ele não consegue virar não aranca do lugar não aí ó tratado de manhã ela cozinha a comida lá faz uma quirela com resíduo que foi mostrado antes o resíduo cozinha e dá pros porcos e com o facão de atravessar na cintura agora vai lá cortar pra vaca vamos lá galera acompanha o ricardo já tá três quatro montinhos esse é pra vaca não é fácil a vida fazendeira não é fácil a vida fazendeira mas é divertido pra quem morou só na cidade só pra quem ficou a vida inteira na cidade agora a vida inteira é bom eu gostei mas muda totalmente é louco é louco pro interior mas eu vivi a vida inteira na cidade agora eu tenho aventura no interior pra passar o resto da vida mudou a rotina 100% do movimento da cidade grande Chapecó pra eu morar no interior do Rio dos Índios eu podia estar mais tempo na empresa trabalhando mas não quis mais ele está para os caras mais novas trabalhando nas empresas na cidade dá lugar para os mais novos né? o trabalho no interior levanta a hora que tu quer tu faz o que tu quer não tem ninguém pra ficar te cobrando é coisa boa É isso aí, né? Aí, o Ricardo terminou aqui, galera. Agora ele vai levar. Vou filmar ele aqui. Depois eu ajudo ele a levar. Vai levar lá no fundo, na caminhoneta, ó, galera. Ali, ó. E vai com o Facão de atravessar na cinta, aí, ó. Aí, galera, eu tô também levando um montinho. E o Ricardo já tá lá na frente. Vamos lá. Tá em obra aí, tem bastante lenha aí pra queimar. Vamos por aqui. Olha a água que desce ali da pontezinha. Eu vim olhando aqui onde era o antigo. Ó, apartamento delas aqui. Elevado o trato, galera, pra... Agora, de noite e pra amanhã cedo. Daí, amanhã de tarde, corta mais um pouco e leva pra... De noite e pra de manhã, sempre. Ó, pode vir frio, que aí estão preparados. Ó, a lenha aqui, ó. Né, Ricardo? Pode dar frio, o quê? Pode vir em jardim, ó. Sobrou mais um montinho lá, galera. Só buscar lá. Olha a lenha areida aí, ó. Que papo. Tudo mato. Arenha aqui. Dos mato aí, ó. Dos estoques. E aí, meus amigos, agora estamos descendo lá no Nuno, vamos levar o milho de Cabinete Coricardo aí. Vamos virar a câmera aqui pra vocês acompanharem. A estrada não é muito boa, galera. Mas dá pra... Entra. Uma vaquinha adversa aí do vizinho aqui. Lá da... Subtopzinho lá pra descendo. Eu filmo a entrada da... Que vai pro Rio lá. É bonita, né? Aí uma lagoa lá. É dois minutos, nós estamos lá. É. É lá. É pertinho. Aí, meus amigos, ó. Estamos... Vai chegando. E, ó. Vamos parar de filmar ali porque... Tinha muito o que mostrar no caminho. Agora vocês vão ver aqui, ó. A costa do Rio Uruguai. Aqui na... Na barragem que vai por Nuno aqui embaixo. Olha aí, galera. A vista. Olha. Água por tudo aí, galera. A estrada não é muito boa, galera. Mas dá pra... Entra. Tem uma vaquinha adversa aí do vizinho aqui. Lá da... Subtopzinho lá pra descendo. Eu filmo a entrada da... Que vai pro Rio lá. É bonito, né? Olha aí. Uma lagoa lá. Dois minutos e nós temos lá. É. É pertinho. Aí, meus amigos, ó. Estamos... Vai chegando. E, ó. Vamos parar de filmar ali porque... Tinha muito o que mostrar no caminho. Agora vocês vão ver aqui, ó. A costa do Rio Uruguai. Aqui na... Na barragem que vai por Nuno aqui embaixo. Olha aí, galera. A vista. Olha. Água por tudo aí, galera. Olha as costelas dela, como a guarda tá sumindo, ó. Eles compraram. A vaca tava magrona, ó. Esse milho aí que tá ali atrás. Nós vamos trazer pra vaca, ó. Vocês vão ver. Ela tá aqui em cima, né? Vamos lá embaixo. Vamos ver ela acompanhar. Quer ver? Ela é acostumada já. Eu tava agora. Não desci. Ela desce. Olha lá, ó. Tá vindo. Tá vindo, ó. Ela corre e daqui a pouco ela embala, ó. Ela embalou. Estamos chegando ali à casa do tio da minha esposa. Ele vai plantar fuma esse ano, ó. As canteirinhas ali, ó. Então... O Bruno e o Patricão. Vamos ver a vaca aí, galera. Ó, chegou antes que nós aí, ó. Quem? A vaca. Não, a gente chegou, Bruno. Ó a vaca aí, ó. Tá esperando, ó. O milho. Eu atraí ela. O Ricardo já vai dar um pouco hoje e um pouco amanhã cedo. Bruno. Ó o Brunão aí, galera. Você já conhece ele nos outros vídeos aí? Eu de novo. E aqui a vaca. E a vaca. Compraram a vaca, galera. Deu quatrocentos e... Quatrocentos e trinta e três quilos. Quatrocentos e trinta e três quilos a vaca. Agora já aumentou um eito, ó. Ó o Bruno põe a mão na massa aí, ó. Come o milho aí. Mais uma aração que dão pra ela. E a vaca, meus amigos, ó. Comendo aí o trato que foi tirado lá. Tem até um franguinho ajudando ela ali. Tá endireitando. Tava mais magra ainda. Bruno. Bruno. Mostra ali pra nós o fumo. Você que entende, explica pra nós como é que é o negócio aí. Vamos ver o fumo com o pai dele. Vamos plantar esse ano. Ele ajuda o pai dele. Hoje de manhã estavam... Estavam fazendo o que hoje de manhã aí, minha mãe? Tá verificando. E o que é que é... Pra quem não entenda, o que é que é ripicar? Tu pega dessas bandejas aqui, ó. Que tem bastante. E passa dessas daqui, ó. E separa. Separa uma mudinha a cada... Quadradinho aí da bandeja. Ó, tem dois. Aqui, galera, ó. Esse aqui jogaram tudo fora de tanta muda. Segundo, ó. O pai dele. Tio da minha esposa, pai do Bruno. Essas aqui, você vai ver com o vizinho ali que vai pegar. Se não querer, ele vai jogar tudo fora aquelas lá. E vai fazer mais aquele espaço lá. Esse espaço aqui. Nessas bandejas aqui. Ele vai apanhar tudo, ó. Aqui, vai ele picar e vai fazer que nem aqui. Isso aí, ó. Vai plantar um fumo esse ano. Aí, meus amigos, ó. Chegamos aqui na casa do nono agora. Casa do tio e da minha esposa lá embaixo. Temos aqui no nono. Vamos dar uma olhada no nosso porco. O Ricardo falou que tem uns porquinhos novinhos aqui. Vamos dar uma olhada aí. Tá vendo o nono, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar aqui os porcos. Olha aí, ó. Tá bonito. Ó, o nono trato comigo. Ah, o T.D. Vale. Que bonitinho. Olha aí, galera. Olha a ninhada aí, ó. Três, três, oito. Ó, a mãezinha deles aí. Os tio-tiozinhos. Aqui, ó. Vamos ver. Cachação. Com certeza é o pai dos... Bonitos porquinhos. É poucos dias que nasceu. Pelo jeito. Aqui tem mais dois. E aqui mais um. E ali tá o nono, ó, galera. Que tal. Aí, ó. Vamos dar uma olhada aí na cachaça, ó. Bem mansinho, hein. Aí, ó. Calma. Ó, 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 ó. Esse é o pai da manada, hein. E aí, ó. Ô, ó, ó. E aí, ó. Ó.